A dos apóstolos, capítulo 7, a partir do verso de número 22, diz assim E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e operas E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel E vendo, maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia enviado De dar a liberdade pela sua mão Mas eles não entenderam Versículo 27 E o que ofendia o seu próximo, o repeliu dizendo Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós Versículo 35 A este Moisés A qual havia negado, dizendo Quem te constituiu príncipe e juiz A este enviou Deus como príncipe e libertador Pela mão do anjo que lhe apareceu Na sarça Vamos orar ao Senhor Vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações Orar a Deus, agradecido por tudo que Ele fez hoje e está fazendo Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede De prestar culto diante da Tua presença Ore comigo Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez Nós queremos levantar a voz em oração nesta casa Bem dizer o Teu nome E enaltecer o Senhor Agradecer por tudo que o Senhor está fazendo Agradecer ao Pai querido Porque o Senhor mais uma vez nos concedeu a Tua graça Neste dia maravilhoso que o Senhor fez Para a louvor e glória do Teu nome Pai amado, estamos aqui nesta noite Afim de trazer culto racional no Teu altar Dizer que o Senhor é santo, soberano, exaltado, magnífico, poderoso Aquele que era, é, adivinha O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra Nós estamos aqui como a igreja do Senhor Santa, reunida, lavada, remida Adornada pelo Senhor Cheia do Teu Espírito Impulsionado, ó Pai querido Para engrandecer-te Enaltecer-te, ó Pai Fizemos menção da Tua Palavra Mais uma vez Nós oramos ao Senhor Dependentes do Teu Espírito Pedimos, fale conosco Traga a Tua verdade aos nossos corações Que saímos aqui cheios do Teu poder E convictos Que quando a trombeta soar Encontraremos e veremos como és o Senhor de fato Ser conosco Em nome de Jesus Amém Te assento adorando o Senhor Jesus é tremendo, fiel, justo, verdadeiro Maravilha Glória a Deus Meus irmãos O nosso irmão Estevão Está ministrando Essa palavra poderosa Cheio de autoridade de Deus Cheio do Espírito Santo do Senhor Estevão é um diácono Separado para a obra do Senhor Quando os apóstolos entenderam que eles não podiam ficar Por todo o tempo Na distribuição de donativos daqueles que estavam necessitados Estevão Deus então foi separado Cheio do Espírito Santo E agora ele está anunciando a palavra Alguns se levantam contra ele Dizendo que ele está falando blasfêmia Que ele está falando heresias E por isso E por isso nesse momento E por isso nesse momento nos seus últimos instantes Estevão está anunciando a palavra Descorrendo toda a Bíblia O autor da Torá Até no momento que ele está vivendo O texto e o contexto Nós estamos analisando aqui em Atos Eu escolhi desta forma porque Estevão está aplicando A vida de Moisés Ele está aplicando na ministração da palavra A divisão da vida de Moisés Que foi um homem extremamente importante Para a humanidade Para os hebreus Para Israel Para o cumprimento da promessa que o Senhor havia feito Para a vida de Abraão Sabemos que o nosso irmão Moisés Teve 120 anos O Senhor o levou com essa idade E a sua idade foi separada em 3 momentos A sua vida foi separada em 3 momentos Em 3 momentos de 40 anos Há uma promessa E a promessa o Senhor fez no capítulo 12 a Abraão Abraão era um homem Qual o Senhor? Vamos descorrer e ver O homem que o Senhor chama de seu amigo O homem que o Senhor chama para um propósito E ele não pensa duas vezes Ele sai da sua casa Da sua terra Da sua parentela Da casa do seu pai E vai para o ídio do Senhor Obedecendo a voz do Senhor Obedecendo ao Senhor Que traria através de Abraão Uma grande nação A promessa que o Senhor faz É que este moço Será a base A raiz de uma grande descendência Uma grande nação E o Senhor disse Que os seus filhos Seriam tão numerosos Como as estrelas dos céus E a areia do mar Este homem tem alguns questionamentos Mas o Senhor está dizendo a ele A sua descendência Vai ficar em uma terra longígua Vai ficar escravo ali Durante um tempo Mas eu vou lembrar Do meu povo E vou arrancar de lá Com mão forte A promessa que o Senhor Estava fazendo É para Abraão entender Que através da sua vida Viriam a posteridade Viriam a nação E o Senhor Através dessa nação O Senhor Traria a salvação De toda a humanidade É por isso Que Israel É tão importante É por isso Que os hebreus São tão importantes É bem verdade Que a salvação Não é apenas Para os hebreus A salvação É para toda a humanidade Mas é através De Israel É através De Abraão É através Desta promessa Que o Senhor Faz a base Para o nascimento Do Messias Faz a base Para o nascimento Do ungido Depois analisamos Você analisa Na sua casa O capítulo 1 De Mateus Mateus Quando escreve O evangelho Ele escreve Para os judeus Mostrando Para os judeus Que Jesus É da linhagem De Abraão Mostrando Para os judeus Que Jesus É o ungido O enviado De Deus Para toda a humanidade E também Para Israel Esse homem Tem uma importância Tremenda Porque através dele Vem a base Da salvação E o Senhor Diz Que esse povo Ficaria guardada Durante 400 anos No Egito O Egito Para muita gente Durante muito tempo A gente pensou Ou pensa Que o Egito É como se fosse Um castigo Como se fosse Uma mera provação Para Israel Mas não O Egito Foi um lugar Onde o Senhor Guardou Para que o povo Pudesse crescer Forte Para que o povo Pudesse crescer E então O propósito De Deus Se cumprir Quando vem O nascimento De Moisés E o primeiro momento Ou a primeira parte Da sua vida Já vem Os grandes livramentos E milagres Que o Senhor Vai fazer Vamos lembrar Em todo o tempo Que Moisés Está debaixo De uma promessa Essa promessa Vai acontecer Quer queira Satanás Quer não O Senhor Vai cumprir A sua palavra Porque diz a Bíblia Que vai passar Céus E terra Mas a palavra Do eterno Ela não vai passar Eu sempre Que tenho uma oportunidade Eu lembro os irmãos Que nós somos Igreja do Senhor E nós não estamos Em luta Contra carne e sangue Nós estamos Em uma luta Contra principado Potestades E dominadores O nosso irmão Paulo Nos ensina Muito bem Que precisamos Estar revestidos Com a armadura Dos senhores Cheios Da presença Do Espírito Santo O nosso adversário Ele sabe muito bem O propósito De Deus E no capítulo 3 De Gênesis No versículo 15 O Senhor Ele colocou ali Uma inimizade Entre a descendência De Elva Entre a descendência Da serpente Entenda Satanás É seu adversário Antes do seu nascimento Satanás É o seu inimigo Antes de você Vim a essa terra E ele fica Especulando O propósito E a promessa De Deus Para tentar Barrar Parar Aquilo que o Senhor Havia prometido Por isso No coração De Faraó Nasce um desejo De executar Todos os meninos Varões Nasce um desejo De matar Todas as crianças Dos séculos Masculino Entre os hebreus Ele entende E sabe Que se os hebreus Crescerem demais Vem no seu coração A ideia Que eles podem Tomar o Egito Eles podem Levar o Egito Em uma suposta guerra Lembrando Que quando Israel Ou quando os filhos De Israel Chegam no Egito Eu me lembro Que a Bíblia vai dizer Que o nosso irmão José Ele vai até os seus irmãos E vai dizer Quando o Faraó Chamar vocês Vocês não dizem Que vocês são pastores Dizem que vocês Cuidam de gados Por quê? Porque havia No meio dos egípcios Uma forma De maltratar Todo e qualquer pastor Há uma linhagem Há um pensamento Que os Um povo Chamado Ísis Ou o povo de Ísis Esse povo Guerriou Contra o Egito Certa vez E devastou O Egito Arruinou O Egito E prendeu Aquele povo Essa nação Ou este povo Era ou tinha o costume De pastores Cuidavam de ovelhas Então quando agora Eles entendem Que os hebreus Estão crescendo Agora quando o Faraó Entende que os hebreus Podem se multiplicar Ele teme Que os hebreus Se una A outros pastores As outras nações E o Egito Caia de novo Quando Josué Veio até os seus irmãos Dizendo Para não falar Que eram pastores A primeira coisa A primeira coisa que eles fazem E foi usado por Deus Para os manterem vivos E assim Tem umas parteiras Tem umas parteiras Tem condições Deixem matar os meninos Os hebreus Então o Senhor O abençoa O abençoa A família Os bens Os negócios Dessas parteiras Irmão Entenda uma coisa Todos os seres vivos Todos os irmãos Toda a humanidade Que entender Que o nosso Senhor Está acima do governo humano Que o nosso Senhor Está acima das leis humanas Que o nosso Senhor Está acima das forças espirituais Da maldade Todos os irmãos Que entenderem Que quando houver Uma guerra E todos Que se posicionarem Diante do Senhor E adorar a Deus Independente da circunstância Colocando a sua vida em risco Para bem dizer O nome do Senhor Deus vai honrar De maneira extraordinária Deus vai honrar De maneira poderosa Deus não vai ficar Devendo nada A ninguém Se tem Satanás Que tenta barrar O projeto de Deus Deus sempre Vai levantar alguém Para o seu propósito Continuar de pé Ainda que não seja Alguém Que tenha coroa Na cabeça Ainda que seja Alguém Que não tenha As vestes de linho Toscido Ainda que seja Alguém Atrás das cortinas O nome do Senhor Será Glorificado 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 Aleluia Glória a Deus Moisés nasce Em uma circunstância Diversa Era para morrer No seu nascimento Mas o Senhor Poupa Salmo de número 91 A dizer Que o Senhor Nos esconde Nas suas asas Na sua sombra O Senhor Nos esconde Vai cair mil Vai cair dez mil Mas nenhum mal Te sucederá E nem praga alguma Chegará a sua tenda Você está debaixo De uma promessa Você está debaixo De um propósito E esse propósito É maior do que você O escritório Os hebreus Entendeu Que o que Joquebede faz E Arão Faz Guardando Moisés Durante três meses Na sua casa É algo Fantástico E ele coloca Os pais de Moisés No capítulo 11 Aos hebreus No versículo 23 Na galeria Dos heróis da fé Porque eles entendem Ou o escritor Aos hebreus Entende Que o que eles fizeram Fizeram movido Pela fé É impossível Guardar uma criança De um mês Dois meses Até três meses Guardado dentro de casa Sem ninguém saber Que tem bebê ali Na calada da noite Na madrugada Todo mundo dormindo Parece que o sino apita Dores de barriga Bebê chora A noite inteira Quando está na hora Do pai e da mãe Levantar Para ir trabalhar O bebê está indo dormir É quase que impossível Guardar o menino Três meses Mas pela fé O senhor estava trabalhando Antes mesmo de você entender Do propósito de Deus Satanás nunca bateu Para machucar Satanás nunca bateu Para ferir Satanás sempre bate Para matar Ele sempre bate Para arrancar a vida Mas agindo Deus Ninguém 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 Agindo o nosso senhor Ninguém Ninguém Vai impedir O trabalhar do senhor Não temas Não te assombre Não te espante O senhor Teu Deus Não cochila Não tosqueneja O guarda de Israel Quem está aqui Diga um amém Essa mulher Depois de três meses E perceber que não tem como Mais guardar o filho Ela faz um cesto Betuma E ela tem um propósito No coração Irmãos Ela sabe muito bem De toda a forma Que o palácio funciona Ela coloca o bebê Entre os juncos Próximo aonde A princesa Vai se banhar A Bíblia diz Que a princesa Desce no rio E o rio Nilo É como um Deus Para os egípcios E uma das coisas Que eles Proclamavam Do rio Nilo Ou entre Os deuses O rio Nilo Um grande Deus Uma das coisas Que os egípcios Proclamavam Era que Eles nunca O iam negar Leite Para um bebê Recém-nascido Quando essa mulher Coloca o bebê Aí eu gostaria De convidar as mães Para pensar comigo Imagina o coração De uma mãe Colocando o filho No rio Para poder Proteger a sua vida Sabendo ela Que A princesa Poderia ver o bebê Ia saber E como soube Imediatamente Que era um hebreu Ela poderia Colocar a voz Do seu pai Por cima E matar a criança Imediatamente Porque era um menino Varão hebreu E a ordem Era matar Mas quando Ela ouviu As amas Estavam E não ouviu Mas ela ouviu Aí eu fico entendendo Comigo E vejo que Deus É tremendo Três meses O menino chora E ninguém ouve Agora o menino Dá o primeiro choro E a princesa Ouve E quem ouviu Foi a princesa Não foi as amas Quem ouviu Foi a princesa Que se banhava Trouxe o menino Percebe Que é hebreu E ela se apaixona É amor à primeira vista Porque o meu senhor Manda no coração Do ímpio Manda no coração Do crente Manda no coração De faró Manda no coração De Moisés Manda no coração Da princesa Deus faz Quem não quer Querer Aleluia As vezes eu fico ouvindo Alguns irmãos dizer Mas Deus não faz isso Deus não faz assim Irmãos Deus faz O que Ele quiser fazer Deus opera Como Ele quiser operar Quem somos nós Para dizer O que Ele faz O que Ele não faz Ele abre porta Onde quiser abrir Ele cura Quando Ele quiser curar Ele faz acontecer O que Ele quiser fazer Se não tem cura Para medicina Deus inventa a cura Se não tem como Transformar Deus transforma Se não tem como Recuperar Deus recupera Deus Ele faz O jeito que Ele quiser Fazer Glória a Deus Já que a gente tem um propósito Tem um projeto Você acha que Miriam Está ali por um acaso Você acha que Miriam Está acompanhando Por um acaso Miriam provavelmente É direcionada Pela sua mãe E quando Miriam Ela chega Próximo Da princesa Ela tem uma ideia Dizendo A senhora quer Que eu vou atrás De uma ama Porque o que mais tinha Entre os hebreus Era a mãe Que estava Dendo leite E não tinha fila No colo O que mais tinha Entre os hebreus Era a mãe Que tinha leite o suficiente E os filhos Enterrados Mas agora Nós temos uma mãe Que dá leite O filho está próximo Da morte Mas o Senhor Ele guarda A vida de Moisés E é coisa linda Discute bem Joquebede é Escrava Trabalho escravo Não é pago Não é remunerado Ela cuida Do próprio filho E recebe salário Todo mês Ela cuida Do próprio filho E é bem paga Pela princesa O que o Senhor Opera Como o Senhor Trabalha É porque Moisés Precisava passar Esses primeiros anos Com a sua mãe Por quê? Porque é nos primeiros anos Da vida Que o caráter É formado A psicologia diz Que cinco Seis Sete anos O caráter É completamente Formado E depois Lapidado Acrescendo alguma coisa Mas a formação Do caráter É com cinco Seis anos de idade Esse caráter Precisava ser feito Ou formado Na casa de alguém Que temia ao Senhor Dos exércitos Porque nós estamos falando De um homem Que vai ser ungido E guardado E usado por Deus Para arrancar o povo Daquela terra Opressora A sua base Precisa ser de alguém Que teme ao Senhor O seu início de vida Precisa ouvir Ele precisava ouvir Que existia um Deus Que fez os céus e a terra É por isso Que o nosso irmão Salomão disse Ensina a criança No caminho Que deve andar Eu estava ontem Alterosa Segunda sessão Não é isso? Segunda E ontem passaram lá Um vídeo De um missionário Que estava na África E o trabalho Que ele está fazendo Com centenas De crianças Crianças que tem o pai Às vezes a mãe A família Dentro de candomblé De magia negra De macumbaria Mas o missionário Está fazendo um trabalho Com elas Além de ensinar A matemática E o português Está ensinando Que Jesus Ele morreu E daqui a pouco Vai voltar Para buscar aquele Que crer Aquele que se arrepender O caráter Daquelas crianças Africanas Estão sendo forjadas Enquiladas em Deus Oh glória Daqui a pouco Joquebede tem que entregar O filho A vida de Moisés Muda Literalmente Da água para o vinho De uma casa De uma chopana Para o palácio Da maior nação mundial E o nosso irmão Estevam vai dizer Que Moisés Ele foi ensinado Em toda a ciência Do Egito Ele era um homem Poderoso Em palavras E obras Alguns historiadores Alguns biblicistas Dizem Que Moisés Ele era astrólogo Matemático Chefe de guerra Alguns vão dizer Que esse moço Era teólogo Alguém que era Muito instruído E quando fala Em toda a ciência Fala em toda a ciência Nós estamos falando Da maior nação A nação mais avançada Naquela época E alguém Que está sendo forjado Para ser Príncipe Ou príncipe Que está sendo forjado Para ser rei Então Moisés Foi instruído Nas maiores e melhores Faculdades ali Esse moço Foi bem treinado Bem preparado Mas a sua base Adorava e bem dizia O nome do Senhor Irmãos Escute uma coisa Durante muitos anos Na igreja pentecostal No Brasil Entendia-se Os irmãos entendiam Que não precisavam estudar Que não precisavam Ir para a faculdade Que não precisavam Ler livros Os irmãos abriam a boca Alguns Ou grande parte Dos irmãos Não tinham condições De estudar Não tinha como estudar Largava tudo Para poder fazer A obra do Senhor E não tinha condições De leitura Nós conhecemos E vimos alguns testemunhos De irmãos Que aprenderam a ler Com a Bíblia Sagrada Que aprenderam a ler Através da oração Ouvindo o pastor Falando E lendo a Bíblia Sagrada Mas nós entendemos Na Bíblia Que pensamos Que é ser na graça E no conhecimento Moisés Ele foi Trabalhado Forjado Para poder Estar na frente Da maior nação E agora Falando com Moisés Não precisava Fazendo Irmãos Ser como Ele Esconda Em terra Acha Acha que está Acha que está Acha que está por cima Porque defendeu Seus irmãos Só que ele está Com a roupa De príncipe Ele está Com as pinturas Egípcias De príncipe Ele está Com a sandália De príncipe Ele tem Um costume Egípcio Defendendo os hebreus Achando que os hebreus Vai bater palma Para ele Dizendo Moisés é o nosso Libertador Moisés é o homem Que Deus levantou No outro dia Vai lá Moisés Passear de novo E quando ele chega Entre dois irmãos Que estão brigando Eu imagino Penso eu Que Moisés Olha e diz Agora que eles vão entender Quem eu sou Não faça isso Com o seu irmão Aí alguém levanta e diz Quem te levantou Como juiz No nosso meio Essa pergunta Fez Moisés Fugir Correr Porque quando você Chega em algum lugar Como servo de Deus Você tem que Representar o Deus A quem você serve E Moisés não sabia Quem era o Deus Que ele estava representando Ele não conhecia Jeová Ele não sabia Que o Deus Que ele servia Fumeagava o monte E tremia a terra Ele precisava Ter esperado o momento Porque Deus tinha Ainda muito A fazer Em Moisés Pra depois fazer Através de Moisés Deus primeiro Faz em você Pra depois Usar você Porque tem muita Coisa do Egito Pra tirar Tem muita Coisa do Egito Pra arrancar Tudo que foi ensinado Tudo que foi ensinado No Egito Não vai ser aplicado Na igreja Tudo que foi ensinado Na faculdade Não vai ser aplicado No altar Foi só pra você Ter conhecimento E algumas portas Abrirem Martinho Lutero Com cerca de 25 anos De idade Ele já dava aula Na faculdade Ele já era advogado E por ser advogado Abriu a porta Da igreja Pra ele ensinar Através da porta Que abriu Através do seu diploma Ele acha a Bíblia E entende Que as indulgências É mentirosa Ele entende Que a salvação Não é paga Com dinheiro E ninguém É perdoado Por comprar Com dinheiro Com ouro Com prata Com lote Não Ele sabe agora Através da leitura Da palavra Da porta Que o seu diploma Abriu Que a salvação É pela graça Que Jesus Já morreu no Calvário O preço Já foi pago Ele entende agora Que ele está No lugar certo Porque o diploma Que ele tem Ele abriu a porta Mas agora Martinho Lutero Não é advogado Agora Martinho Lutero Bate na tribuna E diz Aqui nós vamos Adorar um só Senhor 95 teses Pregado no castelo De Itenberg E todos começam a entender Que há uma igreja Santa Lavada Remida No sangue De Jesus Cristo E essa igreja Não está compactuando Com Roma Essa igreja Não está querendo Comprar perdão Essa igreja Não está querendo Comprar lote No céu Essa igreja Quer intimidade Com uma palavra Aleluia Então entende Que o seu diploma É importante Mas não é suficiente É importante Mas não é soberano Espere o seu tempo Vai chegar a hora Alguém falou Com Moisés Você vai fazer Com a gente O que você fez Com o Egípcio Ontem Vai matar a gente Também E ele corre Ele corre Sem direção Irmãos Ele não sabe Para onde está indo Ele corre Ele foge Vai embora No deserto Seguardo Até que Moisés Para como se fosse Uma coincidência Na beira de um poço Parece que Aquele poço Parece que eu vejo Jesus parando Na beira de um poço Onde tinha uma mulher Tirando água Porque quem dá água É o nosso Senhor Irmão Não é coincidência É propósito Saiu sem rumo Mas o Senhor Foi guardando Moisés Da mesma maneira Que ele guardou Moisés Da morte Nos primeiros dias de vida Ele está guardando Moisés No deserto Moisés fez O que não deveria fazer Mas o Senhor Está guardando Entenda uma coisa Eu não estou aqui Querendo te impulsionar A errar Mas a Bíblia Sagrada Vai dizer Aonde abundou o pecado Superabundou A graça Do Senhor Mas porém Não para aí Diremos pois Continuaremos no pecado Para que a graça aumente De maneira alguma Permaneçamos santos Entendendo que o Senhor Nos perdoou E quer nos santificar Porque quem está limpo Limpe-se mais Quem está sujo Suje-se ainda Mas aqui tem lavados Tem Aqui tem remidos Tem Aqui tem igreja santa Do Senhor Oh glória Mas o seu pecado Errou Pequei Isso não vai arrancar Você do livro da vida Se arrependa Entenda o propósito Volta para o caminho Porque a promessa Ainda está de pé Aleluia Porque quando alguém erra Quando alguém peca A primeira seta Que Satanás lança É que você não presta mais Para a igreja Eu abro um parêntese Até alguns irmãos Também falam Que você não presta mais Para a igreja Fecha Fecha parêntese Mas O Espírito de Deus Que te leva Ao arrependimento Ele está dizendo Que nessa casa Não tem lata de lixo Nessa casa Ninguém é lançado Fora Nessa casa Ninguém é jogado Nas garras De Satanás Não Aqui se houver Arrependimento Tem perdão Aqui se houver Arrependimento O sangue De Jesus Ainda Purifica Pecado Está no poço E ali começa Seu segundo momento Diante dos egípcios E Moisés É alguém ensinado Na ciência egípcia Diante dos egípcios Ser pastor Era uma aberração Há alguns desenhos Algumas Histórias Entre os egípcios E todas as vezes Que há um pastor No meio da história Ou ele é aleijado Ou ele é uma aberração No desenho Ou ele não tem Uma parte do corpo Porque na visão egípcia Ser pastor Era uma aberração E nós estamos falando Do príncipe Do Egito E o que ele vai aprender A ser durante 40 anos Pastor Pastor Ele vai aprender E a manejar O cajado Ainda que há as vertentes Dizendo que existia Uma nação Que foi lá E devastou o Egito Eu prefiro Ficar com a Bíblia Porque a Bíblia Vai dizer Que o nosso irmão Abraão Desce para o Egito No capítulo 12 De Gênesis E quando ele desce Para o Egito A sua esposa E a sua meia-irmã É muito formosa Chama a atenção De faraó E ele em vez de dizer Que a sua esposa Ele diz que a sua irmã Meia-verdade Faraó Toma Como a sua esposa Mas não deita com ela E diz a Bíblia Sagrada Que agora O Senhor Vai ferir Todos os gados Camelos Na casa de faraó E todos que estão Na sua volta O Senhor vai falar Com o faraó Não toca Porque é É a esposa Do meu servo Não põe a mão Porque é a esposa Do meu servo Irmãos Eu ainda creio Eu creio Que o nosso Deus Ainda mata Pelos seus Creio Pastor Daniel Meu amigo particular Ele estava fazendo Evangelismo Ali no bairro Colonial Em Contagem E fazendo Evangelismo Alguém Veio até eles E disseram Para eles Diz para eles Que estavam fazendo Evangelismo Para com isso A partir de hoje Eu vou colocar O nome do pastor Dessa igreja Na macumba E vocês vão Fechar essa igreja E começou uma guerra Pastor Daniel Chamou alguns irmãos Para começar a orar E levantar um propósito E essa mulher Famosa na região Como uma macumbeira Muito poderosa Foi fazer os trabalhos E um dos trabalhos Que ela foi apresentar Veio O espírito maligno E disse Sua égua Você não sabe Que esse é o engito Do homem de branco Eu falo ego Porque é assim Que eles chamam Como cavalos Porque o espírito maligno Montam neles É assim Que eles proferem Aqueles que o servem Enquanto Jesus Te chama de Menino dos olhos Bichinho de Jacó Noiva minha Amada minha Adornada Eleitos Sacerdócio real Igreja adquirida Banhadas pelo sangue Do cordeiro Comprada no calvário E cheia do espírito De Deus O líder Disse pra ela Você deveria saber Quem era Pra depois vir aqui Não aceitou No meio da noite Ela disse Mais tarde Eu briguei com o pastor Daniel Porque eu falei com ele Você deveria ter filmado Eles foram pro monte Foi falar com o senhor Em uma das madrugadas O senhor acordou ele E o Espírito de Deus Disse a ele Ora Porque eu vou Fazer Um milagre Ele chamou os irmãos Na madrugada No grupo Que eles fizeram De oração Alguns levantaram E no outro domingo Essa mulher Entrou na igreja Entrou no corredor E falou Eu quero falar alguma coisa O senhor pode deixar Ele colocou o microfone Na mão dela Aí eu falei com ele Você deveria ter filmado Ela disse Eu comecei a fazer um trabalho Que eu prometi que faria E quando eu cheguei no terreiro Não fui aceita Porque o pai de santo O líder lá Disse Que esse homem É ungido e guardado do senhor Que ele não tem autoridade Para tocar nele Só que nesta madrugada De sábado para domingo Ela dizia Eu ouvi uma voz E o meu peito Começou a sufocar E eu fiquei sem ar Na madrugada E uma voz que dizia Não toca no meu servo Se não te mato Não toca na minha igreja Se não te mato Não toca no meu servo Ela disse em alto E bolsou o pastor A obra que eu ia fazer Para matar o senhor O espírito maligno Disse que mataria O meu esposo Ore por ele Eu sei que se vocês orarem O senhor vai guardar A vida dele Os irmãos levantaram Na congregação Oraram ao senhor E perguntou para ela Se ela queria Cristo Quem disse para ela Na madrugada Ela levantou as mãos E está lá Congregando E adorando E bem dizendo O nome do senhor Aleluia Glória a Deus É só ficar aonde Deus se colocou Que o senhor Ele vai fazer a obra Ele sabe como trabalhar Deus colocou Na casa de Abimeleque O senhor colocou Todas as mulheres Da nação Estéreo Porque queria tocar em Sara No Egito O senhor feriu Todos os animais E na casa de Faraó Uma coisa que eu aprendi Desde o começo Do meu chamado É respeitar A unção de alguém É entender Que quem ungiu Não foi você E nem eu Quem levantou Não foi você E nem eu E eu não vou colocar a mão Para tirar ninguém Eu não tenho coragem De colocar a mão No olho da cabeça De ninguém Davi Que foi Davi Sendo perseguido Por Saúl Disse Quem sou eu Tocar no ungido de Deus Quem ungiu foi Deus É Deus que vai tratar com ele Eu sei que o senhor Está falando com alguém Nessa casa Moisés agora Está aprendendo A ser pastor Alguém que Aprendeu Que pastor Era uma aberração E agora Moisés No meio dessa caminhada Já pastoreando Muitos anos Pastor Adão Pastor João Já pastoreando Há muitos anos A Bíblia Sagrada Vai dizer Que ele está No monte A saça Pega fogo Rei glória É normal Pegar fogo Mas não é normal Se consumir Moisés chega perto E quando Moisés Chega perto Vem a voz do senhor Dizendo Eu sou O Deus Dos seus pais O único Que Deus falou assim Foi com Moisés Porque Deus Porque Deus dizia Eu sou Eu sou De Abraão Eu sou Deus De Isaac Eu sou Deus De Jacó Mas com Moisés Não Com Moisés O senhor disse Pastor Nemias Eu sou Deus Dos seus pais Eu sou Deus De Abraão Eu sou Deus De Isaac Ou Seu Deus De Jacó O que Deus Está querendo dizer Moisés Você tem Raiz Os seus primeiros Anos de vida Pastor Ricardo Foi na casa Dos seus pais O seu caráter Foi formado Na casa Dos seus Pais E os seus pais Temiam a mim Moisés Eu quero te trazer De volta Para a origem Eu quero te trazer De volta Para o propósito Já te ensinei O que deveria ensinar Já aprendeu Na ciência Do Egito Já aprendeu Comigo Como pastorear Agora lembra Que você Tem origem E para você Entender Eu te apresento E ele apresentou A Moisés Com fogo Ele apresentou A Moisés Tremendo a terra E Moisés Não querendo ir Deus faz sinal E uma coisa Que Moisés Fala com Deus Ou uma pergunta Que ele fala Estremece o meu coração Porque no final Moisés vai dizer Quando eu chegar lá Quem eu vou dizer Que me enviou Pastor Guilherme Ele fugiu Por essa pergunta E durante 40 anos Essa pergunta Ficava rodando Na cabeça dele Quem te levantou Como juiz? Quem te enviou A nós? Quem te enviou Para fazer essa obra? Agora ele pergunta O Senhor Quem me enviou? Aleluia Eu estou indo No nome de quem? Porque me perguntaram Isso há 40 anos E eu não soube responder Eu fugi Por essa pergunta Agora eu quero Perguntar ao Senhor Quem está me enviando? E ele disse O eu sou Quando te perguntaram E diz O eu sou O eu sou O eu sou Te envia Eu sou o que sou Eu sou a cura Eu sou o poder Eu sou a libertação Eu sou a porta Eu sou a água Eu sou a palavra Eu sou o pão O eu sou Está te enviando Quem ouve a voz do eu sou Nessa casa Glória Você foi enviado por alguém Você não está aqui sozinho Quem te enviou Garante Quem te enviou É fiel É por isso Que nós não podemos Ir sozinhos Mesmo você Vendo a dificuldade Espera Ouvir a voz de Deus Os jovens Pregadores Os jovens Os jovens Que tem Ministério Que me ouvem agora A calma Vai ler Vai estudar Compra livros Debruça na Bíblia Vara a madrugada lendo Não passe na frente Não se apresente Não passa cartão pra ninguém Se esconda em Deus Vai jejuar Vai orar Leia a palavra Deus vai te apresentar pra alguém O Senhor vai soprar o seu nome Porque Salomão não pediu Porque Salomão não pediu E o Senhor disse Porque não pediu Eu vou soprar o seu nome Porque não pediu Eu vou te dar ouro e prata Porque não pediu Eu serei contigo Como fui com teu pai Davi Se esconda em Deus Quando Moisés volta Ele volta com roupa de pastor Com cara de pastor Com cajado de pastor Um príncipe Que agora está todo trajado de pastor Não tem nada do Egito nele E quando ele chega no Egito Os irmãos entre os hebreus E faraó pergunta pra ele Quem te enviou rapaz? Agora ele estufa o peito e diz Tô sozinho não Agora eu não vou correr Agora eu não fujo Porque agora eu tenho endereço Agora eu sei quem me enviou Quem me enviou foi o eu sou Então me mostra Sangue na água Me mostra Saraiva Me mostra Pragas no Egito Mostrando que o eu sou É mais forte do que todos os deuses do Egito E maior do que a faraó O povo vai embora O povo é livre O povo está cantando Quarenta, quatrocentos anos E a maioria do tempo escravo E o povo sai de lá Rico Com ouro Com prata Com tudo que eles podem levar de valioso Pagou férias Correção monetária Salário Pagou tudo E o povo está adorando É lindo o pastor de Milso Quando está todo mundo No estreito Faraó vem vindo E diz a Bíblia Que quem acendeu o coração de Faraó Pra perseguir Foi o próprio Deus E Faraó vem com seu exército E o povo murmura E agora mais és Quem te enviou Vai fazer o que? Moisés vai conversar com quem enviou Porque é assim É desse jeito Se eu for pregar em algum lugar E falar besteira Eles vão falar do meu nome mais ou menos Mas vão ligar pro pastor Neemias Porque é assim que acontece Quando o negócio fica ruim Liga pro chefe Quando o negócio tá bom Não, que menino bom Que vem pregar Mas quando tá ruim Liga pro pastor Quando alguma coisa acontece com os obreiros Ele fala Ah, eu vou falar com o seu pastor Porque tem uma hierarquia E tem quem resolve o problema Perguntou pra Moisés E Moisés foi falar com quem? Com o chefe E aí senhor O que eu vou fazer? O que você tem nas mãos? Eu tenho na mão Um cajado de pastor Então toca na água Pastores Dirigentes E líderes da casa do senhor Deus conta com cada um de vós Pra direcionar o povo Pra terra prometida Todas as vezes que apertar Para os senhores Dobre o joelho Conversa com todo poderoso Com certeza Ele vos dará o escape Com certeza Deus Colocará vocês No caminho Como resolver o problema Ainda que o coração Do povo Esteja duro Deus Os trará Autoridade E todos saberão Que foi o senhor Que fez essa obra Moisés Moisés Toca nas águas Se abre de lá pra cá E o povo passa Quando o povo passa O povo egípcio Vem atrás Carruagem Soldado Cavalo Cavaleiro E o mar se fecha Escute Moisés Sozinho Ele não conseguiu Enterrar o corpo do egípcio Na terra Na areia Sozinho Pastor Ricardo Ele falhou Ao enterrar Um corpo Ele não conseguiu Enterrar a bota Do soldado egípcio Porque foi descoberto Faraó Manda perseguir E ele foge Mas com Deus Com Deus É enterrado O exército Inteiro Com cavalo Com cavaleiro Com carruagem E eu quero ver Alguém encontrar O corpo Daqueles soldados Até hoje Eu quero ver Porque com Jeová É assim Sem ele Eu não consigo Dar um passo E quando eu vou Fazer por mim mesmo Dá errado Eu tenho que fugir Eu tenho que correr Mas com Jeová Ele garante Com Jeová Ele garante Pode vir faraó Pode vir seu exército Pode vir carruagem Pode vir cavalo E cavaleiro Jeová Garante E Moisés Não precisou Colocar a mão Em ninguém Moisés colocou A mão no cajado O cajado na água E Jeová Fez o trabalho Entenda isso Vá se esconder Em Deus Que Deus Sabe Como trabalhar Fica de pé No seu lugar Por gentileza Glória a Deus Aleluia 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 Nos últimos 40 anos De Moisés Foi conhecendo o Senhor A ponto De Moisés Trocar A terra prometida Pela presença de Deus Êxodo 32 O Senhor vai dizer A partir de agora Eu não vou com vocês Eu vou enviar anjo E Moisés disse Eu não arredo o pé daqui Se o Senhor não for conosco A situação foi tão tremenda Foi tão estreito Que Moisés Ele viu o monte fumegar Ele viu a nuvem descer Mas Moisés Ele sabia Que ainda tinha mais E o que Moisés pediu Deixa eu ver a tua face Senhor Deixa eu ter uma intimidade Maior com o Senhor Pai E o Senhor disse Para Moisés assim Mas quem vê a minha face Morre Não me preocupo Deixa eu ver assim mesmo Mesmo eu vendo e morrendo Eu quero ver a tua face Deixa eu ser mais íntimo Do Senhor Porque com Deus É assim Quanto mais próximo dele Mais próximos Teremos estar Então se esconda em Deus Irmão Não faça nada Com a força do seu braço Não faça nada Com o seu próprio intelecto Deixa os diplomas Pendurados no escritório E que Deus seja Lavado por isso Mas quando for executar Não pensa no seu dinheiro Não pensa no poder Não pensa no que você tem de melhor Ajoelha Conversa com Deus Porque o seu diploma Pode valer muito Mas o que vai abrir a porta É o cajado Que Deus te deu É a autoridade Que Deus te deu É a unção Que Deus te deu O nome do Senhor O nome do Senhor Será glorificado Em você E através de você Quer com mais Quer bebais Faça isso Para a glória de Deus Vamos orar ao Senhor Vamos orar ao Senhor E nessa hora A minha oração É que o Senhor Possa apresentar-te Aos nossos irmãos Que o Senhor Possa ter um particular Com você Ainda essa noite Quando alguém For tocar E querer invejar A unção de Deus Na sua vida Não precisa fazer nada O próprio Deus Faz a reunião Miriam Arão Vem para o monte Que eu quero ter um particular Com vocês Se há profeta Na terra Me mostrem Porque eu não conheço Vocês estão falando de Moisés Moisés é meu servo Não toquem em Moisés Não precisa postar Na rede social Não precisa tirar Satisfação Não precisa Não, não Acalma Quem está entendendo Quem está Se esconda em Deus Quem te tirou do Egito Foi o Senhor Quem te tirou da morte Foi o Senhor Quem te guardou no deserto Foi o Senhor Quem abriu a porta Foi o Senhor Quem está trabalhando É o Senhor Então deixa Deus trabalhar Irmão Vinícius Quem está fazendo É o Senhor Então deixa Ele fazer Oremos Senhor em nome de Jesus Levantamos a voz Em oração Nesta hora E queremos pedir ao Senhor O Senhor a Deus amado Nós temos muitas experiências Lutamos com nossa força E precisamos estudar Precisamos ter experiências Em muitos lugares Mas sabemos muito bem Mas sabemos muito bem Que é no Senhor Que temos segurança É no Senhor Que podemos confiar Nós não podemos confiar Nos nossos braços Nós não podemos confiar No nosso intelecto Essa igreja Ora e diz ao Senhor A nossa confiança Não está em cavalos E em cavaleiros A nossa menção Não está em cavalos E em cavaleiros Nós fazemos menção Do Senhor Dos exércitos O Senhor é o nosso refúgio O Senhor é a nossa fortaleza É o Senhor Que vai vir A nossa bandeira O Senhor é o Jovanissim Jovachalon Jovachamar É o Senhor Que é o Deus Tecidiquênio É o Senhor Que é aquele que era Que é Que há de vir A nossa esperança Está em Deus Receba a autoridade De Deus Receba o som Do Senhor Refrigério na alma Esse deserto Vai passar O poço Deus vai te apresentar Deus vai se revelar a ti E você vai entender Que tudo isso É para a glória E louvor Do nome Do Senhor Dos exércitos Glória a Jesus O Senhor Devem Que é o Senhor Você vai se revelar a ti